Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Classroom, que é a nossa sala de aula virtual. As funcionalidades, como nós podemos utilizar, como nós podemos fazer as postagens e como que eu tenho acesso ao Classroom. Da mesma forma que com o Drive, eu logo com o meu e-mail, venho nos quadradinhos, vou abaixar aqui, ele vai estar mais aqui no finalzinho, o símbolo dele é essa louzinha aqui. Então, para acessar, basta que eu clique em Classroom. Ou, se não aparecer ali nos quadradinhos para você, você pode abrir uma aba e pesquisar, digitar para pesquisar no Google. Classroom Google. Dá um Enter. Opa, não o que é, mas nós vamos colocar o aplicativo, tiramos essa parte. Colocamos para pesquisar e também conseguimos acessar por aqui. Como o meu Classroom já está aberto, vou fechar essa aba e mostrar para vocês por aqui. Então, quando eu digito nos quadradinhos para acessar o meu Classroom por aqui, cliquei uma vez, me abre essa janela com todas as salas de aulas em que eu estou cadastrada. As minhas são muitas, não se assustem, as de vocês serão menores. Eu acompanho cada disciplina em cada sala de aula virtual do Classroom criada para o ensino médio. Então, como eu posso utilizar? Nós temos aqui uma sala teste para que eu mostre para vocês como nós podemos fazer a postagem, as funcionalidades. Uma sala de aula no Classroom sem nenhuma postagem, ela tem essa fisionomia, esse aspecto. É possível que vocês, inclusive, editem aqui a página de fundo de vocês. Vocês podem pesquisar uma imagem no Google, vir aqui, fazer o upload da foto, procurar selecionar no computador de vocês uma foto e alterar o plano de fundo dessa sala de aula. Depois, mais tarde, a gente faz uma alteração para vocês verificarem como fica. Por enquanto, a gente vai fazer postagens sobre como mexer no Classroom. Aqui, no mais, nós temos os acessos à postagem que o professor tem. O aluno, ele só vai poder criar comentários se o professor deixar. Então, a gente pode configurar o que o nosso aluno pode fazer. Eu clico na aba alunos e aqui eu clico o que os alunos podem fazer. Os alunos podem só comentar? Podem postar e comentar? Ou apenas os professores podem postar e comentar? Os alunos só podem visualizar? Eu prefiro essa aba. Os alunos só podem comentar. Porque as postagens, os tópicos, elas vão sendo criadas pelo professor de uma forma mais organizada. Fez alteração aqui, não precisa salvar, ele já salva automaticamente. E eu volto para o meu mural. Então, no meu mural, eu já configurei o acesso do meu aluno, a permissão que ele tem. Eu vou vir aqui e vou fazer uma postagem. Eu tenho a possibilidade de criar um aviso. Posso agendar quando esse aviso vai ser publicado, por exemplo. Vamos criar um aviso. Dá boas-vindas aos alunos à sala de aula virtual. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sala teste. E eu posso postar com anexo, se eu quiser anexar algum arquivo. Com um arquivo do meu drive, basta clicar, abre o meu drive e eu seleciono o arquivo que eu quiser de dentro do meu drive. Ou posso postar um vídeo, se for o caso. Por aqui mesmo eu pesquiso pelo YouTube, por exemplo. Biologia. Quero um vídeo de biologia. Olha aí que legal. A gente tem vídeos de biologia para selecionar. Se eu já tiver o endereço, eu posso clicar aqui e selecionar para copiar. Ou, se eu quiser colocar um aviso com um link, posso clicar simplesmente aqui. Olha que legal essa parte. Tópicos. Nós podemos criar tópicos para que o aluno não fique perdido em meias postagens. Então, por exemplo, eu posso criar um tópico por assunto. Então, boas-vindas. Ou eu posso criar um tópico por bimestre. Primeiro bimestre. E toda a postagem minha do primeiro bimestre, eu coloco aqui tópico. Primeiro bimestre. Sejam bem-vindos, primeiro bimestre. E eu posso aqui na postagem, postar imediatamente, agendar a postagem para um determinado dia e horário. Ou, eu posso salvar. E aí, quando eu precisar, essa postagem já está elaborada, é só clicar em postar. Para essa postagem especial, eu vou fazer uma postagem imediata. Postar. O meu aviso está postado. E o meu primeiro tópico está criado. Então, se eu quiser colocar mais postagens do primeiro bimestre, basta que eu, na hora do tópico, ou no aviso, ou na tarefa, ou na pergunta, basta que eu selecione aqui no tópico, primeiro bimestre, e todas as postagens relacionadas ao primeiro bimestre, quando o aluno quiser clicar aqui, elas aparecerão para o aluno selecionadas por bimestre. Muito legal isso para organizar as postagens, para que o aluno consiga encontrar os conteúdos de uma forma mais fácil, para que vocês, professores, também consigam encontrar os conteúdos já postados, atividades já postadas. Outra funcionalidade do Classroom, criar tarefa. Então, eu posso criar uma tarefa virtual a partir do meu Classroom, da sala de aula virtual. Então, eu tenho aqui uma postagem para a sala teste. Quem vai ter acesso? Todos os alunos. Se eu quiser só alguns alunos, eu preciso selecionar o aluno que eu queira. Ok? Então, quando a sala tem mais alunos, essa sala não tem alunos, ela é uma sala teste, ela só tem professores. Se eu quiser só para alguns alunos, eu vou selecionar os alunos contidos aqui. Título. Por exemplo, eu tenho um formulário que eu acabei de fazer. Ela é uma avaliação parcial. Eu vou colocar aqui. Avaliação parcial primeiro bimestre. Instruções Posso colocar instruções sobre como o meu aluno vai desenvolver. Se ela é uma tarefa, eu tenho uma data em que eu vou colocar a data em que vai estar disponível e uma data limite para a entrega. Certo? Então, prazo. Eu vou colocar aqui, adicionar. Quando vai ser a data limite para que o meu aluno, eu estou aqui no dia 15 de julho, vou dar uma semana. Clico aqui em dia 22 de julho, uma semana para a postagem. Que hora no dia 22? 23 e 59. Então, até o dia 22 de julho, 23 e 59, o meu aluno consegue acessar a tarefa. Tópico. É uma tarefa do primeiro bimestre. Seleciono o primeiro bimestre. É uma tarefa do segundo. Crio o tópico. Segundo bimestre. Como eu coloquei segundo bimestre, altero aqui também. Pra não ter informações conflitantes. E aqui também eu posso agendar. A tarefa vai aparecer para o aluno. Por exemplo, eu estou fazendo numa sexta-noite. Só que eu não quero que ele tenha acesso agora. Eu quero que ele tenha acesso só na segunda de manhã. Eu agendo essa postagem aqui. A partir de quando eu quero? Eu quero que ele possa responder só a partir do dia 17. Clico em agendar, só vai aparecer. No Classroom, no dia 17 de julho, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Mas, essa tarefa eu quero publicar imediatamente. Então, basta que eu clique e ela já está aqui. Mas, eu esqueci de adicionar o formulário. O que fazer? Basta eu clicar nos três pontinhos. Venho aqui, edito a minha tarefa. Meu formulário está no meu drive. Então, eu posso vir aqui. Clicando, eu acesso o meu drive. E vou adicionar a minha avaliação parcial, que já foi feita. Seleciono. Clico em adicionar. E salvo a postagem editada. Olha só que interessante a tarefa. Nenhuma concluída, nenhuma não concluída. Por quê? Nós não temos alunos na sala. Essa é uma sala teste. Se eu tivesse dez alunos e eu acabei de postar, aqui seriam dez não concluídas, porque nenhum deles fez a tarefa ainda. Correto? Então, aqui nós temos uma tarefa postada. Outra possibilidade que nós temos, é criar um fórum de discussão. Criando uma pergunta. Vamos lá. Criando uma pergunta para todos os alunos, ou só para alguns. Aí vocês vão definir também. Então, vamos lá para a pergunta. Que tipo de pergunta a gente pode fazer? Vamos lá. De repente, é uma sala em que houve uma discussão sobre um livro. E nós tivemos aqui recentemente no Clube da Leitura, o livro Vidas Secas. Então, vamos lá. Sobre o livro Vidas Secas. O professor pode perguntar. Olá, alunos. Após nossa leitura crítica do livro, Vidas Secas. Vidas Secas. Relacione aqui os aspectos mais importantes que você destaca. que você destaca sobre o livro. Posso ainda, como eu estou girando um fórum de discussão, comente também a postagem de algum de seus colegas. Então, estou pedindo para que esse meu aluno tenha duas ações. Ele vai fazer a sua postagem crítica e ele vai interagir com um aluno. Então, estou fazendo a pergunta. É uma descrição que eu estou pedindo para que eles descrevam, relacionem os pontos mais importantes. Tem instruções? Não. Elas já estão citadas aqui. Tem prazo de conclusão? Posso colocar um prazo de conclusão? Sim. Então, eu quero que esse fórum de discussão, ele aconteça até o dia 24 de julho, até as 23h59. é uma atividade para o terceiro bimestre. Estou criando uma atividade para o terceiro bimestre. Eu posso permitir que os meus alunos deem uma resposta curta. Eu posso permitir que eles editem. Resposta curta? Não. Eu quero uma resposta... Só tem a possibilidade de resposta curta ou múltipla escolha. Então, eu quero uma resposta curta. Eu posso permitir que eles respondam uns aos outros, porque eu estou pedindo aqui, comente também a postagem de alguns de seus colegas. Se eu quiser colocar uma foto, um vídeo para reflexão antes de responder, eu posso. E eu posso perguntar agora ou agendar a minha postagem. Eu quero perguntar agora. Estou liberando. E à medida em que eles forem respondendo, eu tenho aqui quantos responderam e quantos não responderam. Então, aqui os comentários serão feitos. E aqui, olha que interessante. Tem os tópicos criados. Se eu quiser ver só as atividades do primeiro bimestre, elas aparecem. Se eu quiser ver só as do segundo, elas aparecem. Se eu quiser ver só as atividades do terceiro bimestre, elas também aparecem. Ok? Então, assim, é um jeito muito legal de interagir com os alunos, de organizar as tarefas, de os alunos também identificarem os prazos. Porque o prazo que nós damos aqui aparece na agenda Google do aluno. Nós vamos ter um vídeo falando sobre a agenda Google. Então, esse prazo de tarefa aparece na agenda Google do aluno e ele sabe, ele não se esquece da tarefa se ele olhar a agenda. Não se esquece da tarefa, não se esquece da prova. Então, é interessante que a gente também utilize essa ferramenta pra lembrar o aluno dos prazos que ele tem. Certo? Pessoal, é isso. A sala Google é muito fácil de utilizar. Se você utilizar pelo seu celular, você consegue gravar até vídeos para os seus alunos. Existe um aplicativo pelo celular. Se você entrar, vou entrar aqui na Play Store pra que você veja. Play Store. Entramos aqui na Play Store. Vamos encontrar um aplicativo gratuito. Vamos pesquisar aqui o Classroom. Você pode ir na Play Store ou na Apple Store e baixar o seu aplicativo, logar com o e-mail do The Angelis, com o seu e-mail de professor. E você vai conseguir fazer a postagem direto do seu celular. Se você está com seus documentos, seus arquivos no Drive, você não precisa mais nem do seu computador pra fazer postagens na sala de aula virtual. Uma postagem fácil, rápida, descomplicada e muito funcional. Ok? Por hoje é só. Testem as salas virtuais de vocês. O Classroom está criado pra todos. Você pode trocar de sala também por aqui. Esses três risquinhos. Tá? Então vocês vão ter acesso às salas de vocês, cada professor às suas turmas. E vai ser... Eu acredito que vai ser uma interação bem legal com os alunos. Ok? É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.